A vitória é nossa, graças a Deus, sonta maravilha e ciência, hein? Obrigado, querido. Como é que vocês estão passando? Como é que vocês estão passando depois de Atos 2? Do Emmanuel conosco para o... Do Deus conosco para o Deus através de nós. Deus através da igreja. Amém, queridos? Nós estamos muito contentes de poder estar mais uma aqui, mais uma vez aqui, na presença do Senhor. E hoje, olha, nós vamos começar na sequência, preste atenção. Na sequência, nós vamos usar a sequência do estudo bíblico. Agora, com certeza, coisa linda, maravilhosa, ou seja, na sequência que nós estamos dando de... Da renovação da nossa mente de Romanos 12. A você que está também aí na internet, Deus te abençoe. Bem-vindo à família Cristo para as Nações. A Assembleia de Deus, Ministério Cristo para as Nações, daqui em Toronto, Canadá. Deus te abençoe grandemente. E os que estamos aqui, ao vivo e a cores, quero dar boas-vindas para todos, quantos dizem amém. Como nós estávamos dizendo, nós vamos dar uma sequência. Na sequência do mesmo estudo, porém, claro, com temas variados. Mas, se preparem para aquilo que nós vamos começar. Nós vamos estar falando, a herança do sobrenatural. Já deram um opa aqui na frente. Tem mais um amém aí? A herança, isso, pode vir para frente. Quanto mais para frente, mais adquire mais rápido a herança. Pronto. Ninguém briga agora para vir aqui para frente. Queridos, é um estudo, que vamos colocar toda a atenção. Porque precisamos de sabedoria do Senhor, para nos ajudar. Nós precisamos entender, aquilo que Deus tem para nós. Tem pessoas que passam o resto da vida, e não descobrem, aquilo que Deus tem para eles. É verdade ou não é? Eu sei isso. As pessoas dizem, ah, se eu descobrisse isso há mais tempo. Ah, por que que não falou isso há mais tempo? Por que que eu não aprendi isso há mais tempo? É verdade? Por exemplo, tem gente que vem visitar o Canadá, aí já está com a idade mais avançada. Dizem assim, hum, por que que eu não visitei antes? Eu podia ter aproveitado muito mais. Ah, se eu soubesse que isso aqui, eu tinha recebido, aceitado aquele convite que me fizeram há 20 anos atrás. Para morar aqui, para trabalhar aqui, que não sei o quê. É verdade ou não é? Então, a realidade é que, quanto mais rápido você descobre, mais rápido você desfruta daquilo que Deus tem para você. Amém? Então, vamos estar de pé. Vamos estarmos de pé. Abre a sua Bíblia Sagrada. Em Deuteronômio capítulo 24. Perdão, Deuteronômio 29, versículo de número 29. Deuteronômio 29, versículo de número 29. Isso é muito profundo. Isso aqui é mais profundo do que o Oceano Atlântico. E o Índico junto. E o Pacífico também. Todos acharam? Deuteronômio. Fica lá no começo, depois de Gênesis, Êxodo. Se tu chegou em Mateus, passou muito. 29, 29 diz assim. As coisas encobertas, são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são, para nós e para nossos filhos. Uau! Uau! Para sempre. Para quê? Para cumprirmos todas as palavras desta lei. Você pode ver comigo. Agora, o segredo de você ler a Bíblia, ou repetir quando você acredita, não é você ler. É você profetizar, ministrar, aí é que está o segredo. Ministrar, confessar com seus lábios, o que você está lendo, porque você acredita naquilo. Então, eu quero que você faça isso, mas não como, entenda, não como uma, não, do fundo do meu coração. Não como você falar forte, não. Mas falar com o fundo do teu coração. Vamos lá. Um, dois, três. Porém, as coisas encobertas, são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas, são para nós e para nossos filhos, para sempre. Para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amém. Quando você fala com convicção, aquilo reverte em teu favor. Porque isso é espiritual. Precisamos entender que nós não estamos lendo Monteiro Lobato. Não estamos falando, puxei lá de trás, viu? Fui longe, hein? Então, não é algo de um poeta, é algo do Espírito Santo do Senhor. Vamos orar, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, damos entrada ao teu reino. Através desta palavra de oração, junto com a tua igreja. Te adoramos, te glorificamos, te magnificamos. E queremos ser grato a ti, pela oportunidade de estarmos dentro da tua casa. Te pedimos, ó Deus, abre as nossas mentes. Dá-nos sabedoria, Senhor, para entender, compreender, guardar, sobretudo, usar. Paizinho, em benefício do teu reino, Senhor, e na convicção daquilo que tem para nós. Abençoa uma vez mais, teus filhos que já chegaram e aqueles que ainda estão para chegar. Traga-os em paz, em segurança, em nome de Jesus, quantos dizem amém. Graças a Deus, podeis assentar. Tudo que nós herdamos, olha só. Tudo que nós herdamos, todas as bênçãos espirituais que nós herdamos. Ela vem através de Jesus Cristo. Nada vem para você a não ser através de Jesus Cristo. É por isso, que tudo que as pessoas ganhavam, herdavam. O próprio Jesus disse, lembra, ficai em Jerusalém, até que lado alto seja revestido do poder de Deus. Ele disse, eu vou, mas não vos deixarei ofa, eu vos enviarei o Consolador. Em Lucas, Ele é o Deus. Jesus em Lucas, Ele é o Deus. Conosco, Ele é o, repita comigo, Emmanuel. Deus conosco. Agora, depois do Pentecoste, Ele é o quê? Jesus através de nós. Se você, hoje eu tenho mais um pouquinho de tempo, do que da pregação. Pregação, eu tenho que resumir ela, mas hoje eu tenho um pouquinho mais de uma hora. Mas o grande segredo, é você descobrir as minúcias. O que é uma minúcia? São os detalhes. Se você descobrir os detalhes, você vai desfrutar mais. O bonito da casa, não é o grosso. O bonito da casa, são os detalhes. Uau! As pessoas entram numa cozinha e procuram. Não a bacia, porque ela sabe que tem água. Ela sabe, mas ela quer saber o detalhe. Ela vai dizer, uau! Canantope. De granito. São detalhes. Porque canantope, toda cozinha tem. Como é que é o canantope? Olha só, não sei falar inglês, já perdi o português. A bancada. Thank you very much. For your assistance. Estou ficando chique. A bancada da cozinha. Então, o canantope, olha para o chão e diz. A pia já é o sinker. Então, você vai dando, sabe, os detalhes. Pronto. Então, na palavra de Deus, você tem que prestar atenção, atentar para os detalhes. Então, o que ele diz o seguinte. Tudo que nós herdamos agora, ela vem através de Jesus Cristo. Jesus disse, nada sem mim. Então, nada é nada. Então, quando ele disse. Olha. Em Lucas. Ele é o Emmanuel. Eu quero que você entenda isso. Presta atenção. Em Lucas. Ele é o Emmanuel. Ele é o Deus. Ele é o faz. Repita comigo. Ele é o faz tudo. Ele é o faz tudo. Ele é o que resolve tudo. É verdade ou não é? Ele leva seus discípulos. Escuta só. Presta atenção. Deus pega todos vocês e traz hoje aqui. E diz assim, olha. Eis igreja minha. Minha casa. Minha noiva. Cristo para as nações. A qual eu tenho chamado para Toronto. Eis que vos dou poder. Quando ele diz. Eis que vos dou poder. Acabou. O poder chegou. O poder entrou. O poder já chegou na tua vida. Porque é ele que diz. Eis que vos dou poder. Agora poder para quê? E ele disse. Para curar os enfermos. Para impor as mãos sobre os enfermos e serem curados. Para expulsar demônio. Para pregar o evangelho de salvação. Ele deu isso para a igreja. E se ele deu para a igreja. Diz. Ele deu para mim. A igreja começou assim. E se ela começou assim. Não pode terminar assado. Deu para entender o que eu estou falando? Então a igreja vai terminar. Da mesma forma que ela começou. Ela começou com os escolhidos. Vai terminar com os escolhidos. Ela começou com o poder. Vai terminar com o poder. Ela começou com oração. Ela vai terminar em oração. Ela começou em união e comunhão. E não vai terminar na bagunça. Quantos dizem amém? Então a igreja é isso que nós precisamos atentar. Ela vai terminar da mesma forma que ela começou. Só que. Quando ele manda. Está em Jerusalém. Até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. Quase 120 pessoas ficaram esperando isso. Quanto tempo durou? 10 dias. É por isso que se fala pentencoste. O que significa a palavra pentencoste? 50. Pente. 50. Pentencoste. Foram 50 dias. 40. Depois da ressurreição de Jesus. E mais 10. Para a descida do Espírito Santo. É por isso que hoje. Até hoje. Ele celebra o dia do. Penteencoste. Então. 50. O que significa? Depois que quando veio as línguas repartidas como fogo. Aquelas línguas repartidas como fogo. Aquele vento e veemente impetuoso. Repita comigo. Era o Espírito Santo. Agora vamos mais fundo que meu Pai Celeste. Me ajuda só a dizer. Eu só. Orem por mim. Era. Aquele vento. Indeemente. E petuoso. Era para. Olha o que o Espírito Santo está falando comigo. Era quem? A Bíblia diz que. Eu. Jesus disse. Eu e o Pai somos. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são. Ele diz. Eu vou. Mas eu vos enviarei o Espírito Santo do meu Pai. Quando ele diz isso. E ele diz. Que eu e o Pai somos. Ele vai enviar o Espírito Santo do. Então ele está dizendo. Eu vou enviar o meu Espírito. Então quer dizer. Ele diz. Olha. Eu vou subir físico. Mas agora eu vou descer em Espírito. Não. Atos 2. São 40 dias depois. O ato 2 acontece 50 dias depois dele ressuscitado. 50 dias depois. 40. Ele ressurge ao terceiro dia. Ele morre. Ao terceiro dia. Ele ressuscita. E ele fica 40 dias. Sobre a terra. Ensinando os seus discípulos. Aparecendo. Agora só que é o seguinte. O lindo é isso. Presta atenção. Ele não apareceu para Pilato. Ele não apareceu para Saduceus. Isso é um grande segredo. Fariseus. Ele não apareceu para Herodes. Ele não apareceu para Rí. Ele só apareceu para quem os honrava. E assim será a segunda vinda dele. Ele não vai aparecer para dizer para o governo. Olha eu aí. Olha ele não vai aparecer para Israel. Olha ele. Não. Ele vai aparecer só para os seus. E tem mais. Ele ama tanto que ele disse. Eu vou ficar lá no ar. E eu vou me encontrar com vocês. Eu vou puxar vocês. Agora ele vai. Só quem vai subir. É só os que honra ele. Não é os que gostam dele. Não é os que vai para a igreja. Não. É os que honra ele. Sim querida. Você ia fazer uma pergunta. Em físico. Ele comeu peixe. Ele andou de barquinho. Ele andou de barco. Ainda que não precisava. Porque antes ele mostrava que não precisava mais. Fisicamente ele andou. Ele estava no barco. Ele fez pão. Ele fritou peixe. Ele fez tudo o tom. Ele comeu com os seus discípulos. Fisicamente. Ainda que. Já. Ele. 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 Ele tinha que ser. Corpo. Glorificado. Mas em corpo. Então. Entende só. Quando ele sobe. Tudo isso eu estou dando uma preparação. Para falar sobre a herança. Porque. Cuidado. Olha aqui para mim. Era. Escuta aqui. Todos que estão me ouvindo aqui. Por favor. E você que está via internet. Onde estava a internet. Está aqui a internet. Isso. Me ouça. Me ouça. Porque isso é um segredo. Os daqui já estão sabendo. Isso é um segredo profundo. Se você acreditar nisso. Sua vida muda para sempre. Até porque. A palavra não é minha. A palavra é de Deus. É por isso que. Escuta. Escuta. É por isso que o culto menos frequentado. É culto de. Estudo bíblico. É o menos frequentado. Por que o menos frequentado? É o que o diabo dá mais em cima. Não vai. Tu está cansado hoje. Não. Tu está cansado hoje. Tu está. Rapaz. Eu estou. Não. Tudo está certo. E aí. Quem está falando isso? Quem está falando é o teu coraçãozinho. Mentira. É o diabo. O culto que mais. Sabe por quê? Porque quanto mais você aprende. Menos você erra. Segundo. Quando mais você aprende. Mais autoridade do Deus conosco. Agora ele é Deus através. Então o que mais o diabo tem medo. É Jesus através da tua vida. Porque agora ele sabe que Jesus não vai mais fazer. Dar aquela surra nele. Através igual ele fez com o gadareno. Com quase seis mil. Ele numa tapa só de sai dele. E isso no mundo espiritual. Foi um murro. Eles saíram doidos. Não sabia para onde ir. Entrou no porco. O porco ficou doido. Por isso que diz que é o espírito do porco. Então. Entenda isso. Quanto mais você tiver cansaço na terça. É porque mais o diabo quer que você não venha. Porque mais Deus tem para te dar. Preste atenção nisso. O culto mais atacado. É o de estudo. Você já prestou atenção que o domingo não é tão atacado assim? Mas o de terça. Porque o culto de domingo. Louvado seja o nome de Jesus. É celebração. Celebração. O culto de terça. É. Herança. De poder. É que quando você vai adquirindo a herança espiritual. Do que Deus deixou para você. Quantos aqui. Já teve necessidade. Às vezes de 50 dólares. 20 dólares. Uma necessidade na hora e não teve. Ou de 100 dólares. E não tinha esse dinheiro. E tu. De repente. Tu. Dois meses depois. Um mês depois. Daquela necessidade. Tu mexe numa calça. Acha 200. Ou acha os 100. Você não vai acreditar. Eu peguei meu pijama. Achei uns 70 dólares. Do pijama. Do pijama. Eu falei assim. Acho que isso aqui está cumprindo o que a palavra de Deus diz. Que Ele abençoa seus filhos enquanto dorme. Eu falei. Não. Deve ser. Eu vou dormir de pijama hoje. De novo gente. Eu acho que eu vou dormir com três. Para ver se não funciona. Vou estar cheio de bolso. Onde já disseram assim. Eu vou checar o pijama do meu marido no dia de manhã. Então checa você primeiro. Verdade. Achei um dinheiro dentro do meu pijama. O que eu quero dizer para vocês. É o seguinte. Aí tu diz assim. Ah. Se eu tivesse mexido nesse pijama. Há uma semana atrás. Eu não estava naquele apertinho ou não? Deu para entender? Às vezes você tem tanta coisa. Mas não sabe que tem. E acaba passando a necessidade. Não tem, mas não usa. Porque você não sabe aonde está. Mas você tem. Está dentro do teu bolso. Em algum lugar. Da tua casa. Você tem. Mas não sabe que tem. E desde o momento que você tem. Mas não sabe que tem. Você não usa. É isso que o inimigo quer. Ele sabe que tu tem. Mas ele não quer que você saiba que você tem. Porque se tu souber que você tem. Você usa. Põe isso no mundo espiritual moço. Pois não. Pois não. João 5. João 5. Versículo 5. Isso. Dá para ele. Não somente com a água. Mas com a água. E com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são o que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Num só propósito. Olha aí. Você deu para entender? João? É a primeira espístola de João. Primeira de João. 5, 5. Mas tudo é João, né? Mas essa é a epístola. Vocês entenderam? Então quando Jesus disse. Eu subo. Ele está dizendo. Eu vou em corpo. E volto. Através do Espírito do meu Pai. Ainda que os três são um. Mas Ele vem. E deixa de ser agora. O Emmanuel. O faz tudo. O Deus conosco. Para ser agora. O Espírito de Deus. Jesus através. De nós. Agora deixa eu ir lá. Porque o Espírito não deixou eu esquecer. Aí ele disse o seguinte, Ronildo. Igreja que está em Toronto. Migre. Eis que vos dou o poder. Aí dá. Para expulsar o diabo. Por impor as mãos sobre os enfermos. E serem curados. Trazer libertação aos cativos. E pregar o evangelho de salvação. Eis que vos dou o poder. Aí vocês estão todos sentadinhos aqui. Por quê? Porque já foi dado. Mas ainda. Não foi autorizado. O que que aconteceu? Os discípulos recebem tudo isso. Mas nada, irmã, mais acontece. Porque por enquanto tiver o Emmanuel. Ele faz tudo. Porque ele é o Deus. Conosco. Agora quando ele for retirado. Como ele foi. Agora não é mais Jesus. Ao nosso redor. É Jesus. Dentro de nós. É por isso que ele diz. Para agora. Impõe a mão sobre os enfermos. E os cura. Vocês prestem atenção nessa palavra. Tem uns que fica com medo da heresia. Não se preocupa. Que eu também tenho terror de heresia. Não. Quem cura é Jesus. Não, não, não. Quem disse que não é no nome de Jesus. Mas Deus falou. Cura. Você cura ele. Isso significa que eu, eu, eu te curo. No nome de Jesus. Por quê? Quando você diz. Eu te curo. Não é você. É quem está dentro de você. Através de você. É Jesus. Oxa. Rabacan está lá. Então não é você. Ele diz. Já não mais vivo. Eu mais. Então eu imponho as mãos sobre você. E eu te curo. Porque Jesus vive em mim. Só os que creem de glória a Jesus. Então o poder e autoridade está contigo. Está na sua boca. Repreenda o demônio. E põe a mão sobre os enfermos e os cura. Destrona Satanás. Diga para ele. Basta. Chega. Sai da minha casa. Eu te expulso. Mas engraçado. Tem gente que fica com raiva. Não. A gente não pode curar. Então eu posso expulsar. Mas não posso curar. Espera aí. Espera aí. Me entenda. Quer dizer que eu posso expulsar o demônio. No nome de Jesus. Mas não posso curar no nome de Jesus. Que é isso? Deu para entender? Quando ele diz. Curai. Os enfermos. Expulsai. Os demônios. Você está percebendo que o que o diabo não quer? Que você descubra que você tem. O dinheiro está dentro do teu pijama. Mas você está passando necessidade. Não sabe que tem. Estão entendendo o que eu estou falando? Só que tu não sabe aonde está. Aí quando tu descobre. Tu diz. Ah se eu tivesse descoberto isso há mais tempo. Minha casa não tinha quebrado. Meu casamento não tinha tido esse problema. Ah se eu soubesse que eu tinha essa sabedoria antes. Ah se eu soubesse que eu podia pedir discernimento. Ah se eu soubesse que eu podia esperar no nome de Jesus ter força. Eu não cometia esse erro que agora eu não sei. E agora? Como é que eu saio dessa? Gente deixa eu falar. Deixa eu ter coisa assim que não é. É por isso que eu digo. Quando você tomar uma decisão. Busca saber qual é a decisão que você vai tomar. Porque as vezes algumas decisões são para o resto da vida. Presta bem atenção. Vamos adiante então. Vocês entenderam esse ponto. Agora. Agora. Não é mais o Emmanuel. Agora é Jesus através de você. É por isso que a igreja tem o poder que ela tem. Porque a igreja começou com o poder. Jesus Cristo levando ao monte bem alto. Levou consigo seus doze. E lhes deu poder. E ele desescolheu para si aquele que ele quis. Então a tua escolha. Foi de Jesus Cristo. Agora cuidado para você não desescolher. Aquilo que Deus escolheu. E cuidado para você não atrapalhar o que Deus. Pelo amor de Deus. Se Jesus te escolheu. Dê graças a Deus. Tira o melhor disso. Não atrapalha ele não. Não atrapalha ele não. O plano é dele. O sonho é dele. Não tenta empurrar nada na garganta dele. Procura saber. Senhor. O que o Senhor quer de mim. Porque eu quero acompanhar a tua visão. Eu quero acompanhar os teus sonhos. Eu quero fazer o que tu quer que eu faça. É eu quero te acompanhar. Eu não quero botar Jesus para me acompanhar. Eu quero saber. O que ele vai fazer. Sabe o que eu decidi? Eu tenho tomado. Senhor. Eu vou passar para vocês. Que eu amo esse hino. É uma pena. Que eu não sei. Não estou vendo ninguém aqui. No momento aqui. Eu sei que o som está bom. Não tem problema. Às vezes não é necessário. Eu queria. Eu queria que depois alguém chegasse. Porque eu quero só botar um negócio que está no YouTube. Um hino que falou tão profundo comigo. Tão profundo. E ele é do Bishop Paul Morton. E aquele hino. Eu não sei quem já escolheu. Lord. Whatever you're doing in this place. Don't do it without me. Don't do it. É isso que eu quero. Senhor. O que o Senhor quer fazer aqui em Toronto? O que o Senhor quer fazer aqui no Canadá? Não faça sem me usar não. Me coloca nesse negócio. Juninho está chegando ali? Está aí. Está chegando. Eu queria. Juninho. Faz um favor para mim, meu filho. Acha para mim aqui no YouTube. Bishop Paul Morton. Ainda bem que agora, culto de estudo bíblico, a gente tem essa liberdade. Bishop Paul Morton. Don't do it. Bota assim. Don't do it without me. Se a gente souber entender isso, a gente vai mais longe do que você, nós podemos imaginar. As pessoas estão querendo saber, irmã Miriam, qual é o segredo dessa igreja? Um pastor que não é nada forte. Um pastor que não tem, cheio de faculdade. Um pastor, um pastor que é a primeira. Mas o que está acontecendo nessa igreja que está dando certo? Porque algumas fecham e a dele cresce. Porque a igreja não é minha, a igreja é dele. E eu não quero mostrar para ele o que eu quero. Eu quero descobrir o que ele quer para a igreja. Quantos aqui digam glória a Jesus. Eu não vim aqui para fazer os meus planos. Eu não escolhi para vir para Toronto. Eu não escolhi para ser pastor. Eu não escolhi ser pastor. Foi ele que me escolheu. Agora se ele me escolheu. I want to know everything that he wants to do. Don't do it without me. Eu quero descobrir tudo o que ele quer. Para fazer através da minha vida, dos anjos. E eu vou dizer todo dia para ele. Não faça. Me coloca no teu plano. Me coloca nas tuas sonhas. Eu quero saber o que o senhor quer em Toronto. Whatever you want. Don't do it without me. Porque eu tenho descoberto de alguém. Eu descobri. Que agora não é mais o Emmanuel. Agora é a igreja. Com o Emmanuel. Não é mais o Emmanuel. Porque Emmanuel. É Deus conosco. Eu queria. É o dentro de nós. Coloca aí querido. Só para você. Se você. Se você entende inglês. Melhor mesmo. I don't want to sit around. Yes. Other people are being blessed. And I miss it. Peraí a gente. Eu não quero. Peraí a gente. Eu não quero estar. Olha. Segura para mim. Eu não quero mais estar dentro de uma igreja. Eu vendo pessoas sendo abençoado. E eu. Não. Quantos aqui já se sentiram assim? Fala a verdade. Não, não. Fala. Não. Quantos aqui já se sentiram assim? Fala a verdade. A gente olha. Vê gente que tem mais novos convertidos do que nós. E eles abençoados. A bênção deles chega. A vitória deles. E a gente não vê a nossa. Não. Eu já tive assim. Agora parei com isso. É isso que ele está dizendo. Eu estou cansado. Eu fiquei cansado de ver pessoas sendo abençoadas. E eu não. Senhor. O que o Senhor está querendo fazer nesse tempo? Me deixa de fora não, Jesus. Me deixa de fora não, Jesus. O que o Senhor tiver que fazer nesse lugar de doroso? Por favor, não me deixa fora não. Não me deixa fora não, Senhor. Me usa. O que o Senhor quer fazer nesse ano, papai? O que o Senhor quer fazer nesse ano? Não faz sem dúvida não, me coloca. Será que essa é a tua oração? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer? Não faça sem usar, não, Senhor. Não faça sem usar essa igreja, não, Senhor. Não faça sem usar esse ministério, não. Não faça sem usar os líderes dessa igreja, não. Não faça sem usar. venha do teu coração no lugar profundo ah Deus o que o Senhor vai fazer o que o Senhor vai fazer nesse lugar, o que o Senhor quer fazer com essa igreja não faz sem Deus não me inclua nesse teu plano me inclua no teu sonho me inclua no teu projeto Senhor, o que 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 você Changa vai fazer em esse tração por favor demora-me não faz sem Deus não não faz sem Deus, não faz deixa just say that pastor Marvin, just say do Essa é a minha oração Senhor, o que o Senhor vai fazer aqui em Toronto? Por que o Senhor levantou essa igreja aqui em Toronto? O que o Senhor quer fazer aqui em Toronto? Eu não quero te apresentar Olha aqui meus planos O Senhor aqui ó, plano 1, plano 2, plano 3, 4 Eu não quero te apresentar nada Eu quero saber quais são os teus planos Eu quero saber o que o Senhor quer fazer E posso te pedir uma coisa Senhor? Me coloca no teu plano Não faz nada sem me usar não papai Se é curar Me ajuda em pôr a mão sobre os enfermos também Eu quero curar no teu nome Se é discipular Se é unir Se é reunir Se é abraço Eu quero estar junto Deus está cansado de uma igreja Que quer empurrar na garganta dele os sonhos Deus já está cansado E enojado De igreja que quer empurrar vidas Ministérios Que quer departamento Que quer empurrar Empurrar na garganta dele Aquilo que você acha que vai ser bom para você Sem querer entender Compreender O que é que Deus quer para nós Eu quero saber o que Deus quer Tânia Eu quero Eu quero o que Deus quer Irmãs Eu quero fazer o que Deus Quer Eu quero Eu quero o que Ei 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 Já Pedro e João Descia pelo templo e disse A primeira coisa Presta atenção Agora Deus Começou a fazer valer Aquilo que ele tinha chamado eles No monte alto Já tinha dado poder para ele Agora a igreja já tinha poder Mas ainda não exercitava Agora a igreja já tinha poder Atos 2 veio Espírito Santo desce E aquele vento inviamente Impetuoso Começava a entrar nas vidas das pessoas Como língua de fogo Eles começaram a falar uma outra língua Mostra que começou a mudar O destino A cidadania deles Foram mudadas Ao ponto dele não só Ter incorporado O Espírito Santo na vida dele O reino desce Presta atenção Presta atenção nisso Olha só Não basta só O Espírito Santo desceu Desceu foi o reino Porque agora Já não era mais Jesus Cristo ao redor Era o reino É por isso que diz Desça o reino Venha o teu reino E o reino do céu desce Trazendo não só A autoridade O reino desce Trazendo as linguagens Celestiais Celestiais Começaram a falar Uma língua estranha Que ninguém conhecia Ao ponto De eles pensaram Que as pessoas Estavam bêbadas Mas agora Pedro se levanta O Pedro doido O Pedro nervoso O Pedro estressado Se levanta E prega A primeira pregação dele Quase Quase Três Mil Pessoa Aceita Jesus Eu imagino O susto Dos outros Olhando para Pedro Ele disse Vai vem cá Esse aí não é Pedro Esse aí não é o Pedrão Eu imagino O que que Mateus Não deve ter pensado O que que Lucas Lucas não O que que Mateus Não deve ter pensado O que que Bartolomeu Não deve ter pensado O que que Tiago Rapaz Caramba Que autoridade E ele mesmo Não sabia Não era só Sobre a vida de Pedro Era sobre a vida Dos doze Porque agora Matias Estava no mesmo lugar Deixa eu te dar Uma revelação Aqui forte Quando Presta atenção nisso Quando Jesus Sobe Vai para o céu Ele disse Eu vou enviar O que? O Consolador O Consolador No grego Chama-se Ale Le Ai meu Deus Me dá para mim Deixa eu me lembrar Deixa eu me lembrar Eu quero me lembrar Porque tem que Tem no grego Tá aqui Que bom que eu trouxe Ah, 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 ah Deixa que Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Ah, tá aqui Olha só Alô, paracleto Paracleto É É Alô, paracleto É no grego Alô, paracleto Vamos botar só o paracleto Tá Então no grego Ele diz assim Olha Eu vos enviarei Jesus disse assim Olha Eu vos enviarei O Consolador Mas ele estava falando Isso no grego Ele estava dizendo assim Eu vou te enviar O paracleto Sabe o que significa Paracleto? Do mesmo Tipo Eu vou te mandar Eu vou Eu vou É por isso que a Bíblia Ensina É maravilhoso Eu vou Eu subo Mas o que vai descer É o mesmo Tipo Mandará Basuri Bicomanai Sim Do mesmo Tipo Sobe o espírito Da verdade Desce o do mesmo Tipo Outro espírito Da Verdade Então é isso que está falando O paracleto Vai subir O mesmo Tipo E vai descer O mesmo Tipo Para operar Através de quem? Diga de mim Pode falar É de mim Porque diga Eu sou igreja E presta atenção Olha Pega 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 Então aquele Que vai descer Que é o Espírito Santo É o mesmo Tipo de Jesus Que vai começar Operar Através Da minha Da tua E da nossa Vida Só os que aceitam Diga amém Meu Deus Agora Quando O que que acontece Com Judas Presta atenção nisso O que que acontece Com Judas Judas se suicida Judas morre Eles vão Procurar Uma pessoa Que Para poder Substituir Judas Mas eles não Disseram Está vindo aí Um paracleto Sabe porquê? Eles não Queriam mais No meio Dos discípulos Mais um Do mesmo Tipo Eu tenho certeza Que se vocês Pudessem Substituir Alguma coisa Que está faltando Da sua vida Ou te botar Na sua vida Alguma coisa Que saiu Vocês disseram Eu não quero Paracleto Eu não Ei, ei, ei Eu vou fingir Que eu não estou vendo Ninguém Eu tenho certeza Que você vai dizer Se saiu um Eu não quero Que volte o outro Do mesmo Tipo Do mesmo Cheito É verdade Não é Quantos dizem Amém Ah Vocês querem Um diferente Seja o que for Que saiu De dentro Da sua vida É exatamente isso Quando voltar Quando você pedir Peça um diferente Porque igreja E não quer Ter o mesmo Tipo De traidores Que já saíram Então Senhor Não me mande Um paracleto Eu vou mudar Um pouquinho De assunto Na mesma Continuação Porque Se não Mas presta Atenção nisso Então O mesmo Que desceu É igualzinho O mesmo Que Subiu E ele Desceu Para ficar Com quem Diga Comigo Diga Comigo Através De mim Diga Dentro De mim Se eu não Estou enganado Se eu não Estou enganado Eu acho que Segundo Coríntios Capítulo Três Vamos ver Se é Três Versículo Primeiro é Coríntios Vamos ver Se é Primeiro é Coríntios Segundo é Coríntios Capítulo De número Três Primeira Coríntios Três Versículo Dezesseis Engraçado Que João Também é Três Dezesseis Mas eu não quero Entrar nessa Comparação Eu quero Que todos Juntos Primeira Coríntios Capítulo Três Versículo Dezesseis Pega aí o Microfone Irmão Presbítero Ney Pega o microfone Aí Presbítero Ney Todos juntos Mas eu quero Que a sua Voz saia Também Todos juntos Vamos lá Um Dois De três Não sabeis Vós Que sois O templo De Deus E que o Espírito De Deus Habita Em vós Bíblia O que que Venceu O paracleto O mesmo Tipo Habita Em vós Agora Vamos agora Se o mesmo Tipo Habita Em vós O que que Jesus fazia Curava Os enfermos Expulsava O demônio Apregava A obra Da salvação Trazia Sabe o que Calma Para os Necessitados Trazia Ânimo Para os Desajustados Alegria Para o triste Trazia Esperança Para o endividado Você tem Tudo isso Dentro de você E as vezes Você não Sabe Sabe o que Deus está falando É hora De você Usar A tua Herança Herdamos Todas as Benças Espirituais Em Cristo E ele Quer que a gente Descubra Sabe o que A riqueza Da nossa Herança Ah Quanta Gente Não sabe A autoridade Que tem É aquele Dinheiro Que você Tanto necessita Mas está Em algum Lugar Que você Não sabe Mas existe Existe Presta atenção O desejo Do Senhor É que o Território Sobrenatural Que ocupa As regiões Da vida Onde Consistentemente Demonstramos Sua autoridade Aumente E fique Mais E mais Poderoso Ao passo Que passamos Para a próxima Geração O que? A herança Em conceito Bíblico Eu parei Isso Ou seja Vamos voltar Deuteronômio 29 29 Eu falei Porque isso Vai ser Uma série O que vocês Querem? Que eu pregue Rápido Ou desmiuçado Assim Sabe o que Que eu gosto? Minha mãe Fazia isso Aqui Eu não sei Se vocês São dessa Época Mas eu sou Mamãe Juntava Assim Os sete Ao redor Dela E ela Fazia Assim Um prato Uma baciazinha Olha Tem gente Que já sorriu Fui lá em Minas Foi lá na roça Agora Ela fazia uma baciazinha Pegava o feijão Todo o que tinha sobrado Ela pegava o arroz Todo o que tinha sobrado Picava o restinho Da galinha O restinho da carne Tudo o que tinha sobrado Tascava um bocado De farinha Mexia aquilo tudo Ela Quem já experimentou Ela acertava E os filhos Ficavam Todo o redor E ela botava Aquela mãozinha Assim Fazia aquele Que tutezinha Ai meu irmão A gente parecia Passarinho Mamãe Botava aquele dedinho E a gente Seguinte Não só comia Não Ainda dava Lambida Quantos aqui Já teve Essa experiência Se você não teve Tudo bem Tem gente Aqui no Canadá Tem poucas experiências Mas no Brasil Querido Nós comemos Muita comida Que sobrou Right now People No way No way Não se jogava fora Mamãe Diz Então é isso Que eu estou falando Para você Hoje Aqui sabe Que quando eu gosto Eu gosto De alimentar Assim Misturar 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 E botar Na boca Para a pessoa Pegar É isso que eu quero Devagarzinho Mas todo mundo Comia A minha vez Todos sete comia Maravilha E o meu irmão Chamava aquela comida De goró Goró Não me pergunta Porque cada um Tem um negócio E sabe o que Que a minha mãe Falava Aquele que nos visita Mãe Mãe Faz goró Todo mundo Gostava de comer A comidinha É isso que eu quero Distribuir Eu não quero Pegar De colher Não Eu quero Eu quero Mesclar Porque vocês vão Comer devagarinho Mas vão Levando para casa O sabor na boca Charabacatarabaxandarabagaia Vinte e nove Deuteronômio Vinte e nove Vinte e nove Por gentileza Presbítero Ney De pé Para você ler Com toda a igreja Em nome de Jesus Muito obrigado Deuteronômio Vinte e nove Vinte e nove Vamos lá As coisas encobertas Pertencem São para o Senhor Aham Nosso Deus Porém Porém as reveladas São para nós Peraí Peraí Porém Diga porém Porém As reveladas As reveladas São para nós São para nós Continua Continua E quem mais Para Para nós Filhos Peraí São para nós E para os nossos Filhos Diga é para mim É para mim E para os meus Filhos Para os meus Filhos Para os meus Netos Para os meus Netos Para os meus Bisnetos E assim sucessivamente Dê um aplauso ao Senhor Sabe Denis O que Deus está falando O que eu tenho para te dar É infindável É inacabável É herança que vai passar De pai Para filho De filho Para neto E de neto para bisneto A benção que Deus dá É por isso que o Salmo 127 Ele diz assim E verás os filhos Dos teus filhos E a paz sobre Israel Olha aqui para mim Volta de ler É por isso que os cultos de terça-feira São os cultos que o diabo Mais ataca Porque é o culto que você mais aprende E você só usa o que você Aprende E o diabo não quer Que você descubra Que o que você tem Que já está depositado Mas ele não quer Em que bolso está escondido Em que conta Que tu não sabe Em que pijama Que você já não usa Tanto tempo Ele não quer que você saiba Saiba Mas o que Deus tem Para essa igreja É para você É para os teus filhos É para os teus netos É para os teus minetos Quantos dizem amém E aí sucessivamente Para que? Para que cumpramos Todas as palavras Desta lei Ou seja Tudo que está escrito Na Bíblia Débora É para nós Para que se Cumpra Olha Olha que coisa isso Eu quero agradecer Os que estão trazendo o caderno Os que estão apontando Parabéns Eu também A minha cabeça hoje Não é mais Na minha cabeça o seguinte Eu sempre aprendi que Computador É uma coisa Memória É outra Minha mente É para guardar lembranças Só para me guardar lembrança Agora o meu escrito Faz história Deu para entender? A minha mente Então Aquilo que você ouve Aquilo que você escreve Aí você guarda Eternamente Então queridos Só Não estou querendo beliscar ninguém Só ajudando Quantos dizem amém Então Eu estou querendo dizer que A finalidade Da herança De Deus Não é por exemplo Se eu tenho Se eu compro uma casa Comprei a minha casa Eu comprei a minha casa Em nome de Jesus Vou terminar de pagar a minha casa Quem é que vai herdar a minha casa? São os filhos São os filhos Que vão herdar E se ele souber Ter cabeça no lugar O que é que vai acontecer? Aquela casa vai passar Para os filhos Dos meus filhos Acaba que Nós passamos A pior parte E agora os filhos Estão herdando Aquilo Que não é que não vai custar nada Eles tem que simplesmente Ter autoridade E sabedoria Para Manter Cuidar Não deixar envelhecer Não deixar cair Aquilo que ele recebeu Agora Eu vou lá no Espírito Santo Que ele vem falando comigo Presta atenção Porque isso é tremendo Presta atenção Quem é que sofreu A maior parte Hoje? Quem está sofrendo A maior parte Hoje é Ronildo E Ana Paula Que está E Toma-lhe Buzú Toma-lhe Ônibus E toma-lhe E leva gente E traz gente E ele aqui Toma-lhe Na verdade Plasta O outro também Dá-lhe massa O outro dá-lhe cimento O outro dá-lhe brinque E tira o cordão Nas costas Suor Sujeira E pintura E label E quem vai se dar bem Será os nossos Filhos Aí tu diz assim Pô que moleza hein Diz assim Não é por aí não Começa agora a agradecer Quem é que tomou Chicotada nas costas Quem é que levou Cusparada na cara Quem é que tomou Bufetada E vai construindo E vai construindo E vai construindo E vai construindo Ele diz Não, não, não Tudo bem Eu estou preso Eu estou preso Mas eu tenho herança Mas eu tenho herança Mas eu tenho herança Pode me cuspir Pode me matar Mas eu vou deixar herança No terceiro dia Ele levanta Passa quarenta dias Com seus Discípulos E vira para ele E diz Ficar em Jerusalém Por que papai? Por que meu mestre? A minha herança Vai descer sobre vocês Vocês não vão precisar Ser mortos Vocês não vão Entender Não vão precisar Ser crucificados Como eu fui Agora a herança Vai ser para você Antigamente Era eu Do lado de você Agora serei eu Dentro de vocês Ou seja Nós Herdamos O que Deus Verteu Sangue Para comprar Deu para entender? Quem está Desfrutando Somos nós E os primeiros lá atrás Que morreram Os leões comeram E hoje Alguém aqui tem sido Comido por leão Só se for do fisco Do imposto de renda E ele Morde forte Mas não vamos deixar Essa história para lá Vocês estão me entendendo Hoje nós estamos Recebendo uma herança Para que se cumpra A palavra E hoje O que vocês Mais podem adquirir Vocês vão passar Para os seus Filhos Está aqui Por isso que eu tive Esse Olha aqui Vocês estão vendo Isso aqui na minha mão? Isso aqui na minha mão É um dízimo De treze dólares Treze dólares É um dízimo De um menino Que fez Quantos anos? Nove anos A mãe ficou olhando Ele ganhou Cento e trinta dólares Pedrinho Você já sabe Quem é o Pedrinho Todo mundo já sabe Quem é o Pedrinho Chegou Chegou para a mãe dele E disse Mãe Pega o envelope Para mim E ele disse assim Por que meu filho? A mãe já queria Falar com ele Mas ficou esperando Ele disse assim Porque eu quero Dar os dez por cento Do meu presente Para Jesus A minha mãe Pega o envelope Para mim Mamãe Eu quero que a senhora escreva O que você quer que eu escreva? Não Porque toda vez Que eu vejo A senhora Mãe Botar um envelope A senhora escreve Alguma coisa Olha como é que a criança A criança está lá Olhando Diga para quem está do teu lado Teus filhos estão te olhando As suas atitudes Cuidado da herança Que você está passando Para os teus filhos Moço Cuidado que a herança Mamãe Cuidado da herança Que tu está passando Para os teus filhos Mamãe Papai Cuidado com a herança Que tu está passando Para os teus filhos Papai Porque os teus filhos Estão te vendo E ela disse Eu quero que a senhora escreve Porque eu quero também escrever Porque eu vejo O que você O que você quer que mamãe escreve? Põe aí mamãe Aí ela falou assim Vou botar em português Não mamãe Põe em inglês Que eu acho que Jesus Me entende mais em inglês I think Jesus Understanding better My English E ele botou assim Dear Jesus I am giving my dízimo Because you told me In the Bible That I have to give 10% Nove anos But Mostly because I am faithful to you And I love you Your friend Pedrinho Deixa eu botar isso aqui Em português Garoto de nove anos Querido Jesus Eu estou te dando Meu dízimo Porque você me disse Na Bíblia Que nós temos que dar Os 10% Mais Muito mais Porque eu sou fiel A ti E eu te amo Eu amo o Senhor Seu amigo Pedrinho Nove anos Nove anos I have a question Deixa eu fazer uma pergunta O que é que Nossos filhos Estão aprendendo Qual é a herança Que nós estamos dando Para os nossos Filhos Eu falei assim Não, peraí Me dá aqui Eu falei para ela Me dá aqui Celinha Me dá Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Passar isso Para a igreja Qual é a herança Pedrinho está ganhando De muita gente E uma criança Geralmente não gosta De share With nobody Uma criança Geralmente não gosta De dividir But Mas Quem conhece Jesus Pode ser Uma criança Ele disse Mas Porque não é Só a tua palavra É porque Eu sou fiel A ti E te amo Ele encheu Um cofrinho Cheio de moeda E disse Pastor Wagner Pastor Wagner Eu quero Que o senhor Leva isso Para a África E dá Por que você Quer dar isso Para as crianças Ele disse Porque lá tem crianças Que tem o que não tem O que eu tenho Eu falei Eu vou Você acredita Que eu troquei Aquelas moedinhas De um cento Vinte e cinco centavos E levei o dinheirinho E entreguei Lá em Burundi Para as crianças Que não tinha nada Ainda mostrei O cofrinho E filmei Porque Para o Santinho Pedrinho Fica muito feliz Que foi dado Mas eu acho Que ele vai ficar Muito mais feliz Saber Que realmente deram Deu para entender É por isso Que eu dou Às vezes Eu dou até Informação demais É verdade ou não é Mas eu prefiro Ser claro e transparente Do que não falar Olha Eu falei Que ia vir Está vindo Eu falei Que é para isso É isso Eu falei Para cadeira É cadeira Eu disse Então é isso Querido Eu temos Que passar Uma herança De integridade De caráter Pedrinho não falou Vai faltar Porque eu queria Comprar o brinquedo Ele disse Não Eu amo Meu Jesus Herança Herança Querido Qual é Na finalidade Da herança Natural Das crianças Um começo Para que não tenha Que iniciar Onde seus pais Iniciaram Qual é Presta atenção Qual é A questão Da herança Natural É tentar Dar para os Nossos filhos Para que eles Não passem A dificuldade Que nós Passamos Eu nunca tive Um pai Para me pagar Meu estudo Escola pública Escola pública De Desde quando Eu entrei Até os meus Dezenove Anos de idade Escola pública Até quando Eu sabia Que meu pai Não podia Mesmo Eu comecei A trabalhar Que eu já trabalho Desde criança E comecei a pagar A minha escola Eu mesmo E comecei Para uma escola Particular E eu fui Para uma escola Particular Esse que vos Fala Não é melhor Do que ninguém Mas eu sustento A minha vida Eu corto Meu cabelo Eu compro Meu sapato Eu compro A minha meia Eu compro A minha roupa Desde os 13 anos De idade O meu pai Só me dava Casa e comida Todos os demais Desde os meus 13 anos De idade Eu me auto Sustento 13 anos Vendendo doce Na rua Vendendo jornal Querendo ser abusado Por motorista E eu aqui também Criado em beira de morro Não é meu irmão Dá mole Mas era assim Então o que eu quero Eu não tive isso Mas as minhas filhas Não vão passar Minhas filhas Nunca venderam doce Minhas filhas Nunca venderam jornal Ainda que Às vezes Era bom Que experimentassem Algumas coisas Mas Pai é pai Diga pai é pai Jesus é Jesus Também querido Ele não quer Que você enfrente Uma cruz Ele não quer Que você enfrente O cusparada Ele não quer Que você enfrente Furar o teu lado É por isso Que ele sofreu Para te dar vida E vida com abundância Ele foi a morte Até morte De cruz Para receber a herança E te dar uma herança De vida Eterna Agora a questão É que muitos crentes Eu quero entrar nessa linha Antes de terminar É que muitos crentes Entram dentro da igreja E não sabem O que está fazendo Dentro Da igreja E às vezes Em vez de trabalhar Para o reino Trabalha em causa Própria E quem Diz o Senhor Quem dentro da minha casa Quiser trabalhar em causa própria Não desfrutará Da minha herança E diz mais o Senhor O dia que eu voltar Só aparecerei Para os que me honrar A Bíblia diz Deus não te deixa escarnecer Tudo que o homem se semear Isso Também Se fará Sem exceção Me dá um fundo querido Eu vou continuar a semana Deixa eu amassar Para a semana que vem Vocês preferem assim? Amém? Agora Não perca Eu te digo mais Traz mais dois que não vieram Diz assim Querido Tu está perdendo a tua herança Tu tem coisas aí Que tu não sabe onde está Então você não usa Deixa eu passar algo Para você Nós temos que tomar Mó cuidado Nós temos que saber O que nós estamos fazendo Dentro da igreja Independente de você Sabe qual é o teu ministério Ou não Se você ainda não sabe Fidelidade independente De qualquer coisa Seja fiel Vai adorando Vai adorando Não é anormal Que tem gente Que não descobre Ainda Em alguns anos De crente Não é anormal Mas busque Diz Senhor Eu quero os teus planos Eu quero os teus planos O que o Senhor quer fazer? Eu quero ser o santo Porque quando Jesus vier Ele só vai aparecer Para os que honram ele A parábola das dez virgens Já mostra isso Pessoas que pensam Que tem Mas não tem Para falar a verdade Não é que eles pensam Eles sabem Que não tem Mas eles fazem de conta Que tem Se eu falar uma coisa Para você Você vai se assustar Que eu vou falar Para você agora É uma coisa Que está dentro Do meu coração Espírito de rebeldia Desobediência E trabalhar em causa própria Dentro da igreja Sabe o que o Senhor Fala no meu coração? É comparado A um traficante De drogas Por causa de quê? Porque morre um Levanta um E ele sempre acha Que não vai morrer O outro morreu Mas ele não Até quando ele morre Quando ele morre Levanta um Para ser o chefe Do morro Do coluna vermelho Do amigo dos amigos E ele diz Esse foi preso Mas eu não vou ser Até quando ele é Preso Agora olha aqui para mim Vê se o espírito Marigno é a mesma coisa Ele se manifesta Até que a autoridade Amarra ele E ele não Achava que ele ia ficar solto Mas até que vem Uma autoridade E o amarra Mas tu amarra aquele Levanta outro Então pessoas Dentro da igreja Que trabalham Em causa própria Tem o mesmo espírito Do traficante Ele tem aquela Mente Que ele vai suceder Ele vai se dar bem Mas não sabe que Toda polícia É contra ele Eu não estou falando De corrupção Entenda Eu estou falando De lei Lei A lei A lei Ela é cega A lei é lei E a Bíblia é Bíblia Ficar dentro da igreja Trabalhando em causa própria Eu não quero Eu não quero Eu estou querendo Descobrir A cada dia O que Deus está querendo O que Deus está querendo Qual é os planos dele O que Ele quer fazer É o que Eu fico um ano inteirinho Assim E 2014 E 2013 O que vai ser 2013 2013 Aí Ele É o ano do discipulado É o ano do crescimento Eu digo o que Discipulado E crescimento Discipulado Agora presta atenção Presta atenção Presta atenção Eu queria que vocês Que estão aqui na frente Dá uma olhada lá para trás Eu queria que a câmera Que estivesse aqui Dá uma Mostra as duas cadeiras do meio Dá uma olhada Aonde é que vocês já viram Essa quantidade de pessoas Terça-feira Dentro da igreja É isso aí mesmo Glória a Deus Aonde você via Tem imagem O tabernáculo Tem muitas pessoas Lá o segundo andar Tem muitas pessoas Departamento infantil Tem muita pessoa Dê um aplauso ao Senhor Sabe porquê? É o ano do discipulado É o ano do crescimento Diga Diga para a pessoa Que está do teu lado Você vai crescer como nunca Diga Diga Você vai crescer como nunca Você vai crescer como nunca Você vai A autoridade na tua vida Vai crescer como nunca É o poder de Deus Na tua vida Vai crescer como Você vai ser na tua vida Como nunca Você foi Aí se manda lá Assim diz o Senhor Para você jovem Se eu nunca tive uma palavra Profética Para a tua vida Deus tem para a tua vida Hoje Pode escrever Bota a hora 8h46 Deus vai fazer Você compreender Como você nunca Compreendeu Deus abre A tua mente Como nunca Ele abriu E começa Nesse Tempo Assim diz o Senhor Quantos podem adorar Ao Pai Na terça-feira É na terça-feira É na terça-feira Ramanagashandarabagai Aí Estamos em maio Aliás Já começamos em junho Sabe Desde março Eu já estou conversando E aí papai Deus já está me dando Sabe o quê? O 2014 O 2014 Sabe por quê? Eu não quero saber Qual é os meus planos Eu quero saber Whatever He's doing In this church Aí eu digo pra ele Please Please Don't do it Without us Don't do it Without us Eu quero essa igreja Deus está dizendo Eu não estou em busca De um espaço religioso Eu estou em busca De uma igreja atuante Poderosa Meu filho morreu E deixou uma grande herança Ó Deus Nós ouvimos com os nossos pais Perdão Nós ouvimos com os nossos pais Salmo 44 Ó Deus Nós ouvimos com os nossos ouvidos Nossos pais nos tem contado Os feitos que realizaste em seus dias Nos tempos da antiguidade Sabe o quê? Que ele está dizendo Brunão Ele está dizendo assim Pai Eu me interesso por isso Pai Eu quero isso Vocês nem imaginam o que Deus tem para fazer Ó Fecha teus olhos querido Coloca Faz essa oração querido Faz essa oração Ah papai Ah papai O que o senhor quer fazer aqui Vai Doe Tá De mim Ah Ora igreja Ora Ora Mais um fundo do meu coração Do seu coração Ah 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 Deus Please Caramba Caramba Não Do Me Oh Eis-me aqui Senhor Se oferece Para Deus Se oferece Para Deus Seja essa a tua oração Senhor Senhor Amém Não Seja essa a tua ouação Amém Oh É Pai Don't do it Lord, don't do it Usa no Senhor Se o Senhor quiser abençoar alguém Me coloca pra abençoar Me coloca, nos coloca pra abençoar Se o Senhor quiser curar Nos usa pra curar Se o Senhor quiser salvar Nos usa pra salvar Don't do it Without me Don't do it 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 Lord Don't do it Lord Please, please, please Inclua-se Lord Bota Cristo para as nações No teu plano Bota Cristo para as nações No teu sonho Põe esta igreja no teu sonho Põe esta igreja nos teus projetos Põe esta igreja pra crescer Nos teus projetos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Obrigado Juninho Tu achou o coral Que essa seja a nossa oração Marina Que essa seja a nossa oração Miri, Alessandra Malice Senhor Senhor, se o Senhor quiser vestir os pobres Se o Senhor quiser vestir os necessitados Não vista Sem me usar Me deixa Ah, Senhor Ah, Senhor Se o Senhor quiser abençoar Casais Dessa cidade Não abençoa Sem me usar Senhor Não quero que o Senhor Não abençoa Eu só estou pedindo Me inclua Me inclua Me inclua Me inclua Me inclua Me inclua O Senhor quer construir uma igreja Não me deixa de fora Eu quiser reformar ela Não me deixa de fora O Senhor quer abençoar ela Não me deixa de fora Eu quero estar em tudo O Senhor quer evangelizar Eu quero estar dentro O Senhor quer mais discípulos Eu quero me envolver Não importa Eu estou lidando Eu estou botando mais 20 Eu estou botando mais 25 anos da minha vida Toma, papai Eu coloco no teu altar Mas please 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 Don't do it Cuidado Queridos Eu louvo Ao pai Eu louvo Ao filho Eu louvo Ao Espírito Santo É isso Que o inimigo Não quer Que você Aprenda É isso Que o inimigo Não quer Que você Entenda Que você tem uma herança E essa feira que vem Nós vamos dar continuação Eu peço que todos venham E por gentileza Você tem os teus irmãos Tem o teu amigo Me liga para duas pessoas Por favor E diga assim Olha por amor Que eu tenho a você Não deixa de vir a terça-feira Olha aqui Eu trabalhei na fazenda Olha só Para me terminar Eu trabalhei na fazenda Eu plantei 200 mil pinheiros Felipe 200 Plantei Eu plantei 200 mil pinheiros E depois Presta atenção nisso Abriu uma lei De anistia De quem tinha plantado Eu tinha minha legalização Mas eu não sabia A minha legalização Era garantida Mas eu não sabia E quando alguém Falou para mim Eu não acreditei Eu virei as costas Porque eu não acreditava E alguém virou para mim E disse assim mesmo Olha aqui para mim Fica de pé aqui Colega meu Chamado Francisco E virou para mim E disse assim Wagner 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 É verdade É verdade Dá entrada Aquela palavra que ele deu Ainda que eu não acreditava Mas eu gostei E ele dizer que É verdade Eu dei entrada Já sou cidadão americano Agora tem gente Que tem a sua cidadania E não sabe Eu perderam Porque não acreditaram O que o senhor está dizendo Diga para duas pessoas Você não sabe O que tu está perdendo É isso que eu estou dizendo Venha terça-feira Venha terça-feira Pelo amor que eu tenho Você é meu Você é meu Você é meu amigo Olha o que ele falou para mim Ele falou assim Wagner Tu é meu amigo E eu estou te falando Uma verdade Venha Fala isso para ele Eu não estou falando isso Para ver a igreja cheia Eu estou falando isso Porque tem muita gente Que tem herança E não sabe Que tem a herança Você não imagina Eu li um artigo De quantas pessoas Não sei quantos milhões Pode batê-la no Google E você vai ver Se é verdade ou não Pessoas que não reclamaram Seus prêmios Da loteria Aí eles vão dizer Quantos milhões Não Nunca buscaram Compraram o bilhete Mas não acreditaram Eles compraram o bilhete Mas eu não ganhei mesmo Milhões e milhões Assim tem dentro da igreja Milhões e milhões Que são ricos Mas não reclama Ou seja Não reivindica A riqueza espiritual Que ele tem Quantos dizem amém? Então querido Vamos estar de pé Quero agradecer a Deus São 8 horas e 58 minutos Dentro do nosso horário Quero agradecer a todos Que vieram Quero que você pega Duas pessoas Ainda esta semana E vira para ele E diz Eu sou teu amigo Venha a terça-feira Em nome de Jesus Eles precisam saber O que que ele tem E não sabem Queridos Em nome de Jesus Nós queremos Nesse momento Agradecer a Deus Rose Tu vai usar lá? Não Era ali Pode botar aqui filha É porque o O Danny A gente vai comprar um para lá Eu tenho um para eles também O Danny Estava todo molhado No domingo E disse Pastor Eu preciso De um ventilador Tadinho Já imaginou ali Num calor tremendo Ele ali Eu comecei Eu falei A princípio Eu vou te dar dois soprinhos Mas agora eu vou comprar Teu ventilador Então Fazer igual o outro Vai, bremete Vai e dá Vai, promete Vai, vai dar Para botar um ventilador Para ficar soprando ele Para ele bater Igual um adorador Não igual um doido Mas não Por Jesus Querido Chegou aquele momento Que o senhor diz assim Vocês querem então Que eu uso vocês? Me entenda Vocês sabem que eu não tenho Conversa afiada Eu não tenho Me recuso Me recuso Mas pensa naquilo que foi cantando Don't do it without me Aí ele diz assim É mesmo Então Eu quero que haja mantimento Na minha casa Eu quero E preciso Que você seja Dizimista Fiel E ofertante Pedrinho Do presente dele Nove anos Ele disse Mãe escreve aí Para o meu amigo Jesus Porque a mãe dele Sempre agradece Eu também escrevo Não sei se você faz isso Não é obrigado Mas eu não boto um envelope Sem escrever alguma coisinha Aqui para ele De agradecimento Ele falou pastor Você é igual criança Sim Eu sou igual criança Filho de Deus Obrigado meu senhor Eu reconheço Que a minha provisão Veio do senhor Obrigado pelo privilégio De contribuir Obrigado por senhor Me abençoar Com o meu salário E eu quero devolver Para o senhor Alguma coisa E o Pedrinho Também aprendeu Com a mãe dele E botou também Mãe eu também quero escrever Então Deus está falando assim Para você também Eu quero Você quer Você quer se envolver O que eu quero fazer em Toronto Eu vou falar isso domingo também Eu nunca falei isso Se você quer saber Eu quero fazer grande coisa Com o Toronto Mas eu quero Você quer que eu envolva Você Quero Começa ajudando Minha casa não pode fechar Eu preciso da mantimento Nesse país E eu quero usar você Aí Deus diz assim Trazei Todos os dízimos e oferta Na casa do tesouro Vamos fazer isso com alegria Querido No nome de Jesus Agora Se nós temos pedido Em todas as áreas Para o senhor nos usar Eu quero ser o primeiro Obrigado senhor Obrigado senhor Pelo teu amor e carinho Obrigado pela oferta Eu consagro a vida do pedrinho Nas tuas mãos Obrigado senhor Por eu poder ofensar Eu te abençoo Com a provisão do senhor Esse dia eu vou dizer Senhor Deus não te deixará de fora Senhor O senhor não deixará você de fora Deus te abençoe O senhor não deixará você de fora Deus não Isso Vem aqui Eu quero começar uma coisa nova Isso Fica em fila Atenção Atenção A partir de hoje Eu quero começar uma coisa nova Aqui na igreja Quem for casado E tiver A sua esposa O seu esposo Venha os dois Que eu quero abençoar a família Eu vos abençoo E não faltará nada Você Deus não vai deixar você de fora Eu abençoo o teu futuro Em nome de Jesus Eu abençoo você E a nossa casa Eu te abençoo Você e a tua casa Em nome de Jesus Eu vos abençoo Em nome de Jesus Eu vos abençoo Em nome de Jesus Eu te abençoo Querido Abençoo a sua casa Vocês não estarão de fora Eu vos abençoo Em nome de Jesus Você e a sua casa Você e a sua família Eu vos abençoo Eu vos abençoo Essa família abençoada Eu te abençoo querido Em nome de Jesus Vocês estão incluídos no que Deus vai fazer Eu vos abençoo no nome de Jesus Eu vos abençoo Você e a sua casa Eu vos abençoo no nome de Jesus Eu te abençoo Eu te abençoo no nome de Jesus A provisão Nunca falte na tua casa Nunca falte nada Na tua casa A provisão do Senhor seja sobre a vossa casa A provisão do Senhor seja sobre a vossa casa A provisão do Senhor jamais falte Na sua casa, na sua família Provisão, salvação, prosperidade em todas as áreas Eu abençoo Provisão, prosperidade na vossa casa Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita Mas tu não serás atingido E a provisão virá em abundância Você terá para fartar e emprestar Hoje tu pode pedir até emprestado Amanhã você vai dar Amanhã você vai emprestar Amanhã você vai abençoar Amanhã você vai além do que você imagina Quantos a recebe, diga amém Glória a Deus Querido Pedido de oração O Nathan Que está passando mal Filho do Ronil De Ana Paula Amém A irmã Cláudia Com os trigêmeos Quero pedir pela vida dela Dela também Todos aqueles que querem Quantos aqui tem um pedido Em particular por alguém Levanta a sua mão direita Você Querem Vamos orar por alguém Queremos orar por alguém Da tua vida Da tua casa Da tua família Quero avisar que quinta-feira Pastor Charles Santana Vem, vem Pastor Charles Santana Vai estar ministrando aqui Uma palavra de vitória Sexta-feira na vigília Nove horas da noite Não é isso? Nove e meia Grande vigília Nove e meia da noite Uma grande vigília Às nove e meia da noite E domingo também Ele estará pregando Tá bom querido? Então vamos fazer um compromisso De quinta E na vigília Está na casa do Senhor Chegamos aqui querido Em nome de Jesus Eu quero Eu quero agradecer a Deus Eu quero pedir Irmã Zaida Vem cá Você vai orar Irmã Zaida Você vai Agradecer a Deus Consagrar Os dízimos de oferta Para a honra e glória Do nome de Jesus Senhor Deus Te louvamos E te agradecemos Senhor Te louvamos Senhor Te louvamos pelo teu ensinamento Verdade Que vem através do teu Espírito Deus agradeço a ti Muito obrigada Por esses dízimos Senhor E ofertas que foram colocadas Nessa salva Amém Peço a ti Senhor Que em nome de Jesus Se tem alguém por acaso Desempregado Senhor Que tu possa abrir a porta Aqueles que ainda não Tocaram no seu coração Para dizimar Senhor Que tu possa tocar Em cada coração Senhor E saber a importância De dizimar para tua casa Verdade Deus eu te louvo E te agradeço Porque aqui tu me colocaste Aqui eu tenho aprendido Muitas coisas Senhor Deus eu te louvo E te agradeço E peço as tuas bênçãos Sobre cada um Senhor Que aqui dizimou E as tuas bênçãos Sobre aqueles que não ainda Não estão dizimando Que tu possa fazer Senhor E tocar naqueles corações Em nome de Jesus Amém 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 E a graça de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão A consolação maravilhosa Do Espírito Santo Que é Jesus Cristo Através da nossa vida Seja com a tua noiva Com a tua igreja Dá-nos um restante de semana De conquista De vitória Reconhecendo que a herança Somos nós Nós temos a herança E Jesus dentro de nós E quando abrimos Os nossos lábios A autoridade do Senhor Será através Das nossas vidas Porque Jesus Está em nós Abençoamos a tua noiva Com uma noite de paz Em nome de Jesus Quantos dizem amém Deus te abençoe querido Cumprimenta teu irmão Tua irmã Com a paz do Senhor Aleluia 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 Jesus Eu dare you to just Give him the praise Lord Whatever You're doing In this season Please Don't do it without me Don't do it without me You turn Eu